Olá, querido aluno, querida aluna. Este módulo que nós estamos iniciando, ele contém informações importantíssimas relacionadas à atividade-chave desta disciplina, que é a construção do seu projeto de pesquisa. Os assuntos que você vai estudar agora, eles estão relacionados à sistematização e também à estruturação da sua pesquisa, a partir da análise de cada etapa de construção deste projeto. Assim, nós vamos ver inicialmente uma situação cotidiana, bem presente no dia a dia, cuja resolução está relacionada a um conhecimento popular, o senso comum, que você já viu anteriormente. A situação presente nos quadrinhos vai ilustrar bem as indagações relacionadas a essa etapa de descobertas rumo à pesquisa. Então, quando você estiver assistindo aos quadrinhos, você preste atenção nas seguintes questões que vão ser destacadas. Primeiramente, qual é o problema que elas querem solucionar? Quais são as hipóteses suscitadas por elas para encontrar uma solução para esse problema? Também observe quais os objetivos que elas pretendem alcançar e também como elas farão ou que métodos, que metodologia elas vão usar para alcançar esses objetivos? E a quem elas vão recorrer para fundamentar, comprovar as suposições que elas estão fazendo em relação ao problema que elas destacam? Assim, acompanhe nos quadrinhos que vão ser apresentados logo a seguir, o diálogo entre as duas amigas, a Nanda e a Fê, e descubra qual é o problema que as aflige. Então, preste atenção, assista, assista e veja os quadrinhos que logo após a gente conversa. Tchau. 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 que ela sentia, falando sobre o problema que incomodava. Que problema era esse? A dúvida que ela tinha sobre se realmente o namorado, o Theo, havia ficado com a Lê durante a festa que aconteceu no sábado. Daí, a Fê levantou algumas hipóteses buscando questionar a amiga sobre o que ela realmente sabia de concreto em relação ao que havia acontecido na festa. E isso com o objetivo de confirmarem se realmente houve ou se não houve a traição que ela supunha que tivesse acontecido. Então, usando de algumas táticas e alguns métodos, elas traçaram estratégias e um cronograma de ações para confirmar a verdade sobre o ocorrido. E decidiram perguntar a pessoas que provavelmente saberiam de algo sobre o assunto. Visto que também elas estavam presentes no dia da festa. No dia em que disseram terem visto o Theo, namorado da Nanda e a Lê juntos. Assim, veja que estas são as diferentes partes que constituem a pesquisa, a dúvida, o problema que elas tinham diante de si para resolver. Então, essas partes, elas constituem todo e qualquer projeto de pesquisa. Que partes são essas? É o problema, os objetivos que você tem, a justificativa para este problema, para essa pesquisa que você vai fazer, com esse objetivo, para saber como solucionar esse problema, essa questão, esse problema que você suscitou. Qual o referencial teórico ou a revisão da literatura, qual o referencial teórico que você pode utilizar para fundamentar as suas conjecturas, as suas suposições, as questões que você suscitou em relação a esse tema. Qual o método que você vai utilizar, a metodologia, qual o método que você vai utilizar para solucionar essas dúvidas. E também, importante, o cronograma, você traçar quais as etapas, quanto tempo vai gastar em cada uma, você se preparar no tempo, no espaço e no local para a preparação, o desenvolvimento da sua pesquisa. Também, os referenciais, que são aqueles textos, aqueles repositórios que você visitou para fundamentar o seu texto. E acrescentando ainda, lembrar dos anexos e dos apêndices, para você ter todas as etapas, todas as partes que compõem o seu projeto de pesquisa. Então, vamos começar o nosso assunto do módulo 3, que é o projeto de pesquisa, a estrutura e elaboração do seu projeto de pesquisa. Para isso, basta que você destaque aí, no mapa conceitual interativo, o assunto que você quer ver, o assunto que você quer estudar. E, destacando esse assunto, você tem acesso às informações sobre ele. Obrigado. Obrigado.